Mais um vídeo de fuga do San Andreas Cops and Robbers GTA Online Bem na hora que eu achei esse carro, eu já estava procurado, né? Achei esse carro, o policial apareceu, cara, vou me prender Ele já estava me vendo no minimapa vermelho e ele já estava com um carro bom, cara, pra vir atrás Ele está equipado com um neon até Provavelmente ele deve ter nitro ali, mas eu não consegui ter certeza Aí eu estou com quatro estrelinhas Fiquei, né? Acabei de ficar com quatro estrelinhas e já tentei dar um pulo aqui, ó Pulando do aeroporto em cima daquelas casinhas ali, desse barracão aí cheio de loja Pensei que o cara ia pular errado, cara, e ele acertou o pulo também Ele estava esperto, porque ele sabe que eu sei fazer esses pulos, essas manobras de carro E ele fica prestando atenção bem certinho aonde que eu passo, tá ligado? Só que eu fiquei muito nervoso, porque eu pensei, pô, o cara conseguiu fazer o pulo já de primeira, né? Aí eu pensei, vou pegar essa rua aqui, na reta aqui, pra pensar em alguma coisa Aí eu lembrei do túnelzinho E falei, vou passar no túnel já, só que eu estava meio nervoso ainda Eu esqueci que não adianta passar no túnel se o cara estiver meio perto Senão ele vê que eu estou indo no túnel Mas beleza, passei mesmo assim, né? E o policialzinho veio atrás Se ele não sabia do túnel, ele aprendeu agora Aí, ainda meio apavorado, né? Com essa fuga, que estava dando tudo errado Eu pensei assim, ah, eu vou subir essa parte aqui Que é meio difícil, tem que saber o lugar certinho pra subir de carro, né? E é bem aí, ó Nesse lugarzinho, você consegue subir com o carro Só que o problema é que o cara está com um carro melhor que eu Com tração nas quatro rodas, cara É um carro feito pra andar na terra Aí eu lembrei disso bem aí Falei, ah, vou dar um pulo aqui mesmo E estava meio apavorado, quase que eu capoto o carro Quase que eu vou preso já Beleza Dei uma aceleradinha no vídeo, né? Porque vai ficar meio chato agora, né? Essa distância toda que eu vou correr E correndo aí, controlando, quase capotando o carro Bem doido, até dentro de Sanfiero Porque em Sanfiero eu me sinto mais tranquilo pra fugir É um lugar bom pra fuga Pelo menos eu gosto de Sanfiero pra caramba Aí como o policial acabou ficando pra trás Que ele bateu lá na ponte Eu resolvi vir arrumar o carro aí Pra arrumar no posto de gasolina É só parar perto daquele checkpoint pequenininho ali E apertar o 2 Aí beleza A hora que eu cheguei aí, ó Eu já comecei mais devagar Porque eu queria que o policial chegasse perto Porque o que eu vou fazer ali na frente É a pessoa ter que estar meio perto Pra ela não conseguir copiar teu movimento, tá ligado? Aí é assim, ó Você vai e passa por essa calçadinha aí E depois se joga no meio da grama E usa a grama do outro lado de rampa Beleza Só que o carro do cara, ele é meio alto Ele conseguiu passar mesmo assim pelo lado Aí Como ele não tava muito distante Eu ia tentar me esconder ali nessa parte da grama Só que não deu Ele veio junto por baixo Ele tinha que ter ido pela rua Aí eu falei, ah, beleza então Eu vou mandar um pulo ali em cima do Do predinho ali Que vamos ver se ele vai conseguir acertar esse, né Porque o cara tava meio longe Ele não tinha como saber por onde eu passei, né E é bem aí, ó Sobe no predinho ali do hospital Aí, cara Aí acabou pra ele Porque ele não tinha como me pegar em cima Olha lá Ele chegou Ele nem sabia que eu tava aqui em cima Chegou a olhar ali atrás Aí, agora que ele me viu Deu uma aceleradinha no vídeo, né E o cara fica ali, ó Mandei um comando de dar risada Ele ficou atirando igual um doido ali Parece que tá matando passarinho Atirando pra cima E... Beleza, né Ele ficou tentando e eu aqui só olhando Só vendo as tentativas dele Ele subiu no carro ali pra me dar uns tiros E daí tá Eu acho que dá agora Enquanto ele tá tentando me pegar ali Dá até pra gente conversar aí Como é que tá o tempo na cidade de vocês Tá chovendo? É... Enquanto que tá o quilo do ovo aí Na cidade de vocês Comenta aí no... Nos comentários Aí, posta aí nos comentários Vamos... Vamos ver Beleza, eu... Eu subi em cima do carro ali, ó Pra dar um... Fazer um xixi Porque daí aparece Que eu tô fazendo xixi Olha lá Ele me deu um tiro Quando eu pisco o mapa ali Azulzinho Porque o cara... A polícia me acertou um tiro Aí pensei Vou sair daqui Porque senão isso vai ficar muito chato, né É... E mesmo com o vídeo acelerado Demorou um pouquinho Aí, beleza Eu vou pra outra parte aqui Que dá pra brincar Fazendo uns pulos E o policial atrás, né No minimapa Aí aqui é um lugar que eu gosto de vir, cara Você pula aqui em cima Aí o cara, com certeza, vai vir atrás Aí você... Sai por essa... Saída da BR aí Da... Da autoestrada E vai ali naquele cantinho Passa ali, desce Cruza a linha do trem Bem por aí E dá pra subir essa grama Se você vir com o embalo certinho E pular pra dentro da rua de novo Da... Da autoestrada Aí como o cara não sabia Ele foi lá pra trás Pegar o embalo E... Subiu do jeito dele, né Do jeito que ele sabe Aí, beleza Como eu vi que ele ia conseguir Eu já saí correndo Pra fazer o próximo pulo aqui Esse daqui É um lugar top Até jogando offline Dá pra... Dá pra... Ficar matando a polícia daí de cima Aí eu dei só uma... Uma capotadinha aí Porque eu corri um equívico Um pequeno equívico Mas tá tudo de boa Olha lá Funcionou o pulo Funcionou o pulo pro cara aí Quer dizer, o segundo já que funcionou, né Ele não... Não viu que eu saí da BR E... E ficou lá em cima Aí ele pode atirar à vontade Que ele não me acerta E eu acho que ele se ligou nisso Ele foi dar a volta lá pra me pegar Pô, mas olha só o que aconteceu, cara Nessa hora aí Deu dó do cara Ele foi ali dar o pulo Só que ele não conseguiu Ele veio por baixo E com outro carro Eu não sei onde que ele achou esse carro Beleza Deu uma mijadinha nele ali, ó Roubei o cara Roubei ele Porque pra roubar é só... Aperta T E aparece a... A barrinha do chat ali pra você escrever, né Você põe... Barra... RB Que é a primeira... O jogador mais próximo é roubado Vamos lá Roubei ele Aí ele tá estourando o vidro ali pra sair Beleza Falei Vamos ver o que esse cara vai fazer, né Eu achei que ele ia pegar um bala pra subir aqui Mas... Ele ficou dando a volta Querendo achar um jeito de subir A pé Falei, ah... É... E agora, né Cara O que que eu faço? O que que esse cara vai... Eu imaginei... Melhor eu sair daqui E dar... E dar um pulo em outro lugar Porque se ficar ali O cara vai... Vai achar um jeito de subir E se ele achar um jeito de subir A próxima vez que eu precisar pular ali Ele já vai saber subir Então deixa assim que... Pelo menos eu posso usar mais vezes com o mesmo cara Aí eu pensei Vou fazer esse... Esse próximo pulo aqui Que esse aqui é um outro pulo que eu gosto pra caramba O cara quase me acertou O para-choque na orelha ali Beleza Pega... Nossa, como eu falo beleza, né Aqui, ó Você tem que fazer a curva bem certinho E passar por trás dessa árvore escura aí Que você pula... Certinho ali do outro lado E o cara tava de olho nos meus movimentos Ele me falou depois que ele tava prestando atenção Aonde eu passava Pra ele poder acertar os pulos também Que... Aí eu vacilei, cara Deixei ele chegar muito perto Ele me acertou E me jogou na água O problema é que... Ele caiu junto Aí foi Stonks Eu... Liguei o FPS Limit 20 Eu mudei o Frame Limiter pra 20 Porque... Se o Frame Limiter tiver pouco Quando você aperta espaço Conta mais do que se tivesse bastante Frame Limiter Aí você consegue nadar mais rápido E correr mais rápido É... Qualquer hora eu posto um... Um... Tutorial certinho falando sobre isso Aí tá Desesperado Eu já arrumei o FPS Limit Pro 27 Mas eu vou pegar um carro bom ali Pra comprar o carro Você passa em cima desse bagulhinho vermelho aí E aparece os números Você digita os... Os números correspondentes ali, ó O... O Buffalo é o 4 ali, tá vendo? Eu ponho o 4 E já aparece o Buffalo Só preciso ter dinheirinho na mão pra comprar Aí beleza, cara Acabei de comprar o Buffalo O cara tava na minha bota já Tava ali atrás de mim, ó E veio com uma caminhonetinha bem fraquinha Eu não sei como, bicho Aí... Tá, né? Eu acho que ele não tava tão longe assim de mim Lá na água Eu achei que ia dar tempo de... 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 Sei lá Fazer mais alguma coisa, ó E o cara me acertou um tiro ali dentro do carro Esse cara é bom, mano Esse cara é bom pra caramba Eita Aí... Eu subi... Nesse lugar E... Enquanto o policial foi procurar a mala de dinheiro que tem A malinha que aparece aí com bastante dinheiro E... Eu tava perto também Só que eu não podia ir lá Porque se eu chegasse perto ele ia me meter bala, né? Eu tava sem arma Eu não tinha nem como lutar com ele Aí eu fiquei esperando Até que ele... Ele apareceu Eu dei uma adiantada No vídeo aí, né? Porque... Sabe como é? É... Eu fui pular ali de cima Ele me acertou Só que ele foi lá pra baixo E eu consegui segurar o carro aqui em cima É... Fiquei com... Com energia ali Uns 25% de energia no carro Tá quase pegando fogo já Dei mais uma esperada em cima E beleza Aí eu fui fazer aquele pulão lá pra baixo Lá do aeroporto Esse pulo que é um dos pulos mais da hora que tem Geralmente os policiais caem na água Mas esse aí não caiu Ele acertou o pulo E não capotou com o bullet Esse cara é bom, bicho Escapar dele não é pra qualquer um Tá, daí eu mandei aquele outro pulinho Que eu já mostrei lá no Tick Nelson E o cara acertou também Tá, vou eu de novo Vou acelerar o vídeo Porque eu tive que ir numa distância aí Meio longa Aí eu... Eu pensei Pô, eu tô com o carro quase quebrando Quase pegando fogo Falei, vou no posto Arrumar o carro Só que aí eu passei um pouquinho de aperto Acabei dando uma derrapada Sem querer E o cara me alcançou Ele ficou muito perto E ele sabe que ali tem um posto E ele sabia que eu ia tentar arrumar o carro Aí toda vez que eu tava chegando aqui Olha só Eu tentei dar uma enganadinha Ele foi certinho onde eu ia parar Pra me acertar Ele já queria me... Me... Me judiar ali Aí olha só Ele veio tentar me ultrapassar E eu dei uma fechada nele Eu dei um leg slam nele Eu fiz o carro dele pular pra cima daquele jeito Isso aí acontece porque Pra ele Na casa dele Por causa da demora Da conexão Na informação Passar pelo servidor E chegar até a casa dele Pra ele Conta que eu tô sempre assim Um pouquinho mais pra trás Do que eu tô de verdade É por isso que às vezes Ele... Ele tenta Ele vem e eu bato nele Agora aí Eu usei Eu virei com ele tentando me ultrapassar E fiz ele bater No meu carro Não bateu Porque pra mim Ele tá mais pra trás Do que ele parece É um negócio complicado de entender Só... Só... Só jogando pra entender mesmo Ou explicando Quando alguém tiver jogando comigo É beleza Como eu fiz ele bater Eu consegui Tempo Pra ir no... Arrumar o carro Arrumar o carro Eu vi que nessa hora Tinha entrado O Zezão ali O maluco do... Do TikTok aí Que ele tava jogando Aí... Tô com... Com quatro, né Quatro estrelas É... Aparece vermelho O meu ícone pra ele No minimapa E depois... E se aparece... E se eu fico com três estrelas Vai aparecer amarelinho Ó... Ficou amarelo Aí agora ele não pode me prender Porque quem tá amarelinho É... A polícia só dá multa E se você paga a multa pra polícia Você fica sem nenhuma estrelinha Aí você já pode sair E cometer crime de volta Tentar roubar alguma coisa Tem lugar que você não pode roubar Se você tiver com quatro ou mais estrelinhas Então... Ficou por aqui o vídeo Valeu!